Música Será que o Gabigol sola o Sundial aqui? A mão toca, tera! Vou botar o Gabigol pra bater nesse periquito, porque eu odeio ele tem muito dele. Oh mano, o cu periquito. Gabigol versus rola bosta. Eu acho que eu nem tenho esse rola bosta. Gabigol e Silicobra. É Silicobra essa? Já não, né? Silicobra é a última. Gabigol, jacaré. Gabigol mais jacaré. Gabigol e rola bosta. Oi, Drake! Gabigol, periquito. O foda é que isso aqui dá pouca XP, né mano? Tem que batalhar full. Amanhã tem live, amanhã não, amanhã é o final de semana. Será que o Gabigol tava dando dig? Digra, 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 digra. Esse é o ataque mais roubado em early game, velho. Early game não só, né? Tô mentindo. Tu vai, evita um ataque e dá dano pra porra. Olha que filha da puta cheia de graça. Caralho, que arrombado, mano. E ele tem counter do Dig só porque eu elogiei o Dig, cara. Flint, né, mano? Cara, que aleatório eu ter uma skill dessa, velho. What the fuck? Um específico bagulho, tá ligado? Pegar a motoca. Foi atropelado! Meu Deus. Ainda bem que tá gravando, mano. Eu fui atropelado pela... Eu simplesmente fui atropelado por uma mototera voadora, velho. Ai! Filha da puta. Nossa, vai. Mesmo tomando, ele brinca, tá? Puta que pariu, hein, cara. Mano, não ter um golpe rock é muito triste, cara. Uma moto cheia de balão. Esse jogo é pra maluco, cara. Caralho. Mano, é muito da hora ele ficar rápido. Criar uma moto. Tem como ser melhor? Só no sambinha, só no sambinha. Vem, vem. O Quagabal dança igual o Diogo Defante. Agora que eu parei pra reparar, mano. Olha ele. Só mexer na mãozinha. Só vai, vai, vai. Vai. Caralho, tá 45, moleque. Agora que eu vi. Eu tinha falado isso. Mano, igualzinho. Eu não tinha reparado, velho. Achei magnífico, mano. Ah, ó a porra do Acrobatics que eu acabei de tomar aqui, velho. Se for que eu tiro o Air Slash. Bom, mas o Acrobatics bate 55. Mas ele é bom pra Pokémon selvagem, porque eles não seguram item. E o Air Slash tem como errar, né, mano. Só que o Air Slash pode dar Flint. O que você acha, ô Jopato? Não quer aprender do Acrobatics. Eu vou tirar o Lucario depois, né. O Acrobatics é físico, né, mano. Vamos, tiro o Air Slash. Tem que ter o Zambia do Diogo Defante, senão perde na hora. Mano, é que o cara tentou acertar ele, ele já... O pior é que eu nunca tinha reparado, mano. Na hora que eu percebi, foi uma explosão na minha mente aqui, cara. Do nada, ele puxando pra cima. Vai lá, vai pra cá. Deixa ele sem item. Pera, é ele que tem que estar sem item? Eu achei que se ele hitava alguém sem item. Pera. Eu leio a porra dos moves. Não dá pra ler? Aqui dá pra ler? Se o user nimble strikes the target, this attack kills massive jam. Ah, if the user isn't holding item. Porra. 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 110 de dano. Mano, se eu já... Não. Ia fazer uma pergunta que ia me causar spoiler, eu ia ficar meio... Bolado. Mas é uma pergunta válida. Ah... Caralho, já tem XP L. Caralho, que vontade de chegar no late game. Que preguiça de jogar, mano. Dragon. Ah, eu tenho terachard de todos os negócios. Pera. Ah, então é por isso que vocês estavam falando que dava pra mudar o teratype dos pokémons. Caralho. Então se eu botar, tipo, um tera... De gelo no meu garxompe. Caralho. Precisa de 50 pra trocar um? Aí é de fuder, né? Caralho, que doideira, mano. Da hora pra caralho, mas nem reparei como é que eu dropo isso. Você é fazendo raid? Ah... Special Defense. Ah... Mudança de tempo. Mudança de tempo. Mystic Water ficou inútil. Hardstone ficou... Fire. Ah... Ground Type. Eu vou deixar o Soft Sand com o... Oh, caralho. Soft Sand com o... Garchomp. Stone, Downstone, Lipstone, Waterstone, Thunderstone, Firestone. Caralho, eu tenho todas. Pior que se eu quisesse eu conseguia fazer aquele... Aquele Lithium com o Tera de Grass. Defesa, Ataque, Defesa, Especial, Velocidade, Special Defense, Special Attacker, Defesa, Ataque. E aí, Bart? 50 é foda, né, mano? Tem algum de fogo pro Arsene? Eu tenho, né? Acho que eu nem tenho. O Arsene tá passando fome, coitado. Acho que ele é um dos pokémons mais fracos que eu tô no time. Se bem que com o Sword Dance ele brinca, tá? Tem pra comprar na cidade? Esses Shards? Sério? Caralho. Ah, o Lute! Eu não tinha visto nenhum ainda. Quais pokémons você já tem? Aí é foda de te explicar, hein? Eu tenho um monte. O Raulute, ele é flying? Alguma coisa? Ou ele é lutador antes de flying? Porque se, dependendo do que for acontecer, ele é lutador primeiro, né? Então não adianta nada. Qualquer porra vai dar na mesma. Filha da puta! Eu ia comer o meu hambúrguer. Tem pelo menos o meu T3. Ah, obrigado, gente. Que isso? Que isso? Ah, tamo junto, mano. Me amam, me amam. Ah, é nóis. Barata. Barata desgraçada. Que? Nossa, me fodi. Nossa, agora que eu vi o que ele fez. Me tirou de otário. Caralho. Eu não tenho... Ah, eu tenho flying no Jopata. Ó, vou testar o... Filha da puta. Vou testar o ataque que vocês falaram. Se for uma merda, eu vou na casa de vocês. Muito bom o ataque. Obrigado. Ai, cara. Isso é algo. Mano, foda esses trainer level 20 aqui. Tá de foder, hein, cara. Diogo Defante. O Diogo Defante. Qual é, cara? Ó, o Diogo Defante aqui. Brinca, tá? Deixa eu ver. Qual que é o meu primeiro aqui? Ah, mas o foda é que isso aqui não é nada. Ah, nem vou. O Diogo Defante tá 42. Virou o Diogo Defante. E aí, por osso. Como é que você... Diogo, socorro! Um salve para Scottonauta. Obrigado por sempre alegrar meus dias com seus vídeos, Scott. É nóis. Que isso, eu que agradeço, Bartzão. Obrigado pelos beats. Tamo junto demais, mano. É o Defante Sola, mas é o Gabigol. Essa dupla, cara. Ai, cara. Mano, real, né, velho? Ele nem é mais... Peraí. Peraí, pô. Peraí. Ele nem é mais o Jopato, mano. Ele nem é mais o Jopato. Ele perdeu o chapéu do Médico. Let's go. 44. Valdou só 4. Aqui, rola bosta. Mano, vocês já sabem se a qualquer momento... O Jotaro tiver um upgrade muito absurdo. Vocês sabem o que ele vai virar, hein? Mano, IV lutador. IV psíquico. IV de gelo. IV de gelo é legal. Ixi, eu vou dar TP aqui e vai startar, né? Vou dar TP aqui, então. Tá gostando desse jogo? Legal, mano. Funny game, funny game. Tirando tudo o que é ruim, é bom. IV de poison também? Tinha? Não vi. Mas tinha na... Nossa, faz... Há um tempo que eu não salvo, hein? Maluco, deu até um frio na barriga aqui agora. O farol é ali do lado, né? E o Patera passado. Agora ele é o bailarino, né? De ouro defante. Mano. Ah, esse aqui é o... Ah, tá aqui do lado. Não, mas esse poison não é easy, é? Não é nem poison, acho que ele é Ghost, né? É um Rufflet Ghost. Pelo amor de Deus, eu odeio esse Pokémon muito. Foi meu único Shiny no Legends na primeira run, velho. Eu não tinha visto você ainda, meu irmãozão. Zanguzzi, meu irmãozinho. Se eu der Byte, ele vai morrer? Vai não, né? Mano, o Zanguzzi merecia uma evolução, né, mano? Eu acho ele da hora pra caralho, velho. Ele é tipo um Zero a Hora de baixo orçamento, tá ligado? Zero a Hora não veio pro jogo, né, mano? Eu gosto pra caralho dele, mano. É um dos meus pra tomar favoritos. Ele é muito bom pra pegar Pokémon, por quê? É, não, mas se for pra evoluir igual o Night Space, não precisa mesmo. Melhor foi quarta na minha sala todo mundo vendo o jogo e eu tentando ver a sua live. Meu Deus, cara. Característica do tipo Gengar. Eita, porra, esse porco diferenciado aqui. Calma aí, Lux. Nossa, mano, eu tenho uma raiva do Lux, velho. Caralho, ele é um dos Pokémon mais chatos da porra do Legends. Do Tadibou, ele quer te cacetar de gra... Nossa, quanto mano. Olha o Tera Shard aí. Manquei, manquei. Não, 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 não. Quase cai do penhasco por causa do Manquei. Olha a quantidade do Manquei em volta do Capicou. Capicou tá fudido, moleque. Maquei... Ai, olha o Lux aí, ó. Falei? Pokémon traíra, filha da puta, cara. Masquei... Caralho, o Gabigol desceu com cacete e tudo. Quem é o próximo? Pode vir, pode vir. Vem. Vai, Gabigol, vai, Gabigol. Pode vir. Quem é o próximo? Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Porra. Vai, Gabigol. Vem, vem, vai, vai. Ai, Gabigol. Ai, Gabigol. Ai, Gabigol. Pega aqui. Shrubish. Puta que pariu. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Vou pular. Vai, Gabigol. Ai. Ah, tirou férias o Rotom. Se tivesse dano de queda, eu tava morto. Masquei... Esse é Dark, né? Esse zoinho é Dark. Mano, nós tínhamos que fazer uma legenda de o que é o que. Porque puta que pariu, velho. É muito difícil de distinguir os negócios. Olha que nostalgia. Eu passei aqui no começo do jogo. Eu não tinha nada. Eu era um fudido. Eu morri afogado. Quem vê pensa que eu já zerei o jogo para estar falando assim. Esse símbolo de tipagem tá uma bosta. Então, ao invés dos caras simplesmente botar o Nor... O Perka Hide é ali, mas tem um negócio brilhando muito aqui. Ghost Type. Nossa, mano. O Eevee precisava de uma evolução Ghost, hein? Nossa, ia ser do caralho, velho. Masqueico! Meu Deus, achei que o jogo ia crachar. Meow Ghost. Que bosta do caralho. Onde está o Masqueico? O treco de morrer afogado era uma merda. Porra, pra caralho. Um Steel. Mano, Steel eu não sei se eu hype o tanto. Mas imagina uma Evolution. Tipo Zoro... Zoroa. Rizui. Ai, caralho. Não acostumei com esses sonhos. Cataclismia! Obrigado pelo seu... Subcon Prime! Seja bem-vindo. Como é que você tá? Eu solo. Você tá me atacando, gente. Tá, vai ter que ser o... Pô, esse negócio de abrir a box é pai, hein, mano? Tipo, é bom, mas é pai ao longo do tempo. Masqueico! Mano, eu vi esse vídeo ontem. Eu dei muitas risadas. Muitas boas risadas. E é o Pokémon Evolução. Cadê as outras evoluções? O quê? Ah, tá. Tá, entendi. Poison também teria um design legal. Só que, mano, corre o risco de ficar muito parecido com o... O... Caralho, agora que eu vi que os NPCs vêm sempre com o mesmo time, véi. Que ódio, porra. O... Ele correria o risco de ficar muito parecido com o Aspion, né, mano? E vi dragão. Não, mas aí eu acho que é muita brisa, tá ligado? Porque ele ia mudar completamente. As outras tipagens, até que os caras dão uma desculpa, sei lá, tá ligado? O lutador dá pra fazer. Fantasma dá pra fazer. É que dragão, mano, é muito fora, tá ligado? É que também passou da hora deles fazerem uns tipos diferentes, né, mano? A gente tava falando isso outro dia, de fazer, tipo... Sei lá. É... Tem Dark, mas não tem Light Type, tá ligado? Bem que os caras já praticamente acabaram com o Fada no... TCG, imagina pra lançar outras tipagens. Mano, ainda tô encafifado pra descobrir se tem como não pegar o Pokémon na raid. Caralho, dropou uma Water Stone! Caralho, cara. Vou ficar farmando essas raids com os Pokémon que eu não uso em off. Faz tempo que não tem evolução da Age. A última foi o Silvio, né? Mano, nem foda. Cara, não é possível. Não é possível. Cara, eu tô com medo de sair pegando isso e acontecer alguma coisa que não era pra acontecer ainda, tá ligado? Se eu só acumular e o jogo lembrar depois, tá de boa. O cachorrão tem evolução! O cachorrão que eu peguei tem evolução! Ai, tá level 40, pai. Puta, ele é colchão! Eu achei que ele era Fire! Fiquei maluco por questão de segundos! O que caralho é isso? Mano, eu não faço a mínima ideia do que seja essa Terra. O que eu falei? Ah, tá, ele falhou. Quer outra? Nossa, mais uma dessas e você vai de Jackson, sim. É bug? É porque parece um planeta! Vai perder essa Terra não? Ah, tá. Caralho, ele fica todo diferenciadão, mano. Que da hora. Routstone. É terra? Ah. Uau! Caralho. Eu produci um dos sons amaldiçoados da Terra agora. Por que o Pokémon tem o planeta Terra na cabeça? É que ele tá tentando limitar a cabeça do Psycho. Uau! Let's go! Eu peguei o primeiro, eu não sabia que ele tinha evolução. Nice, nice, nice. Mó troll quando faz três cliques não vai, mano. É uma das... Que, 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 maluco? Mano, o pior é que eu fico olhando milimetricamente cada Pokémon, porque eu não conheço a maioria das Shiny version. Aí eu tenho o maior medo de, tipo, eu passar do lado de um Shiny, eu não saber, e aí depois da live alguém chegar, E aí, tu é mó burra, hein? Perdeu o Shiny. E aí eu vou falar, verdade, porque eu não sabia. Igual do, 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 do servo lá. Tá bem? Tô bem, você. Thunder Fang. Caraca, caí de puro numa raid. É Eevee? Ó o Eevee Poison aí! Quem tava falando do Eevee Poison? Apareceu. Ahn, deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Ground? Onde... Tá na hora do... Do Gabigol. Caramba, vai se foder, velho, com esse nome, cara. Falei, tipo, Ground. Ground. Perdeu o Shiny do Stuntler? Não, não era o Stuntler. Era o... O pequenininho. O Deerling. Mas eu não perdi. É que falaram que era Shiny, mas não era. Tá achando o jogo? Mano, maior parte do tempo muito divertido. Às vezes uma merda. Mas o que importa é a maior parte do tempo. Caramba, o capacetão de caveira, da hora. Digara, 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 da, da, da. Tá bem, tô bem amaciante. Ia ser... Quem deu a Void? O Eevee? Não, né? O Poison tá da hora. Também achei bonito. Vem aqui, vamos ride-down. Ride-down, o Poison. Tá Poison também. Toda vez que o cara tem que sair todo de perto. Esse aqui é tipo Poison. É perigosíssimo. Quando você vê ele abaixando no tapetinho, você já corre. Olha o Gabigol como desvia-se. Ele tava focando em mim ainda, essa porra, desse desgraçado, desse Eevee. Vai lá, Bart. Boa noite, mano. Bom jogo. Acho tipo Poison tão esquecido. O que que é? Tipo, pô. Ô, dá pra fazer uma coleção de Eevee legalzinha, hein, mano? Gabigol tá aqui level 44, eu acho. Poison e o Buggy, verdade, né, mano? O Buggy... Nossa, e Buggy Poison. É o bug mais esquecido que tem. Let's go. Ah, lá. É em Ride mesmo, mano. Dropou duas Tera Shards de Poison. É isso mesmo. Então eu vou ter que floodar Tera Ride de... Tera Rage de... De gelo. Pra eu conseguir colocar Tera Form de gelo no meu Garchomp. Da hora. Bem louco. Nossa. Esse Flamingo. Ai, meu Deus. Podia ter uns Pseudo-Lendário Inception. Mano, é que eu tenho a impressão que o pessoal não curte muito os Pokémon de Pince... Ah, eu não vou... Eu vou matar esse Flamingo. Ah, eu vou matar esse Flamingo. Quando começa a ter Ride nível 4, ninguém vai conseguir dar HK nos bichos. Já tá tendo Ride de Lendário pra quem tá no Endgame ou não? É grama isso? É grama. É bug ou é grama, porra? É grama, eu acho. Flamengo. Nossa. Falou. Obrigado pela participação aí, Flamengo. É o Defante. Não. Essa região tem lendário além do Miraidon e do Coraidon? Mano, não sei. Não sei. Não sei nada do jogo. Fora o que eu joguei. Não sei te dizer, não. Flamengo sem o Gabigol. Caralho. Mano, ia ser a batalha do século, né, velho? Ainda bem que eu não fiz eles brigarem, mano. O único pseudo-lendário que não é dragão é o Tyranitar. Verdade, né, mano? Flamengo? Eu não tinha Flamengo. Mano, caralho, eu dei uma avançada na Dex. Agora que eu pensei, velho. Deixa eu dar uma olhada. Peguei coisa pra caramba hoje, velho. É Metagross. Metagross. Não é dragão, verdade. Tem Metagross no game? Falei, porra. 10 Nit Ball. Nossa, mas falta 10 pra pegar a Stardust. Stardust é muito paia, velho. Stardust é muito inútil. Tomou milionário, não uso pra nada. Tinha um Poké Center por aqui que eu não habilitei, não tinha? Ali, ó. Ali! Eu vi! Ô, guri, botou outra X no meu cinto. Vai ser muito foda um pseudo-lendário bug. Então, pseudo eu acho que é mais... Mas é aqueles tapo-foda, sei lá. Olha o filho da puta que me enganou, que eu achei que era Shiny. Desgraçado, velho. Eu odeio esse Pokémon. Pelo menos que ele foi só uma pica. Aqueles... Aquelas Ultra Beast não são tudo bug? Aquela porra? Ih, tem logo um Poké Center na praia, filho. Esquece, nunca mais vou sair daqui. Eu gosto dos Pokémon tipo inseto. Meu Deus. Vou botar o Defante pra brigar na praia. Caralho, não, melhor não. Deixa o Defante em paz. Não vai brigar na praia, não. Deixa o Gabigol. O Tra Beast tem duas inseto. Então, e ninguém gosta dessa porra. Olha o Sunstorm moscando. Tchelos, pega no meu Tchelos. Caralho, chat. Realmente, hein. Nenhum Shiny, velho. Desculpa desapontá-los, velho. Peço perdão pelo vacilo aí. Hoje foi humilhante. Pudiu. Também na hora que eu começar a fazer Shiny Hunt, não vai sobrar um Picomon. Vou pegar todos os Picomons. Não vai sobrar nenhum pra ninguém. O jogo vai ser só meu. O Volcarona é bug e é pica. Aí você fala uma verdade, mano. Aí você me destruiu nos argumentos. É bem melhor ver a live. Mano, depende. Eu vi bastante gente que saiu da live porque tava acompanhando no YouTube e ia perder os strebeiras da história, tá ligado? Aí prefere sair no YouTube. Só que eu não quero soltar tudo que eu tenho de Pokémon de uma vez no YouTube porque eu tenho medo de ficar bagunçado, tá ligado? Imagina, você chega do almoço amanhã e tem 12 vídeos de Pokémon. Ah, não sei. Falando assim parece bom. Caralho. Agora eu não sei me defender da história. A moral, acho que combinou demais. Coloquei o nome do meu pato de Benjamim e de bônus ainda tem a piada. 12 vídeos de uma hora. Então, mano. Os títulos do YouTube estão incríveis. Cara, eu vi que foi positivo, na real. Foi real o que eu falei. Quem tá acompanhando a série de Pokémon é... Tipo... Sabe exatamente o que vai acontecer no episódio. Ajuda a identificar os que eu não vi ainda. Então, pode ser que eu faça isso com todos os jogos, tá ligado? Eu imagino que dê uma facilitada. Não sei. Tô pensando. A foto do sub sumiu. A foto do sub sumiu. A foto do sub... Como assim? Oi? Ah, o ícone. Ah, o ícone. Deve dar um F5 não. Tenta dar um F5. Vi que tu reagiu ao Xcalota aqui de Porto Alegre. Perdi a live. Porra, é alto. Mano, é que... Véio. Tá muito difícil pra mim fazer VOD ultimamente. Porque eu abro a live e... Passa meia hora e falo... Meu Deus, eu quero jogar Pokémon. Porque eu não jogo em... Por exemplo, amanhã e depois de amanhã são dias que eu não faço live. Aí eu fico sexta de madrugada, sábado e domingo pensando. Caralho, tem que chegar a segunda pra eu jogar. Você gosta do Scyther? Mano, eu prefiro Scyzer, mas o Scyther é da hora. Que porra é... Olha, um Pound Yard. Eu tenho um Pound Yard? Tenho. Então, bate nele, Gabate. Cellos. Oxi. Virei num lado, ele foi pro outro. Gaste palossante. Esse Pokémon é da hora, né, velho? Pound Yard ganhou evolução? Ah, eu vi. Foi ele que eu vi, então. Eu não vi o Scyther. Agora que eu parei pra pensar. Eu vi a evolução do Pound Yard, não do Scyther. Mas é tipo, depois do Scyzer? Ou ele não virou Scyzer? Agora o Scott conhece o X do Gaúcho. É muito bom, confirmo. Mano, brabo. Por que você tem o Everson Zoyer na sua equipe? Porque ele é OP. Mano, eu preciso fazer alguma coisa pra gente encabar, hein, velho? O que que a gente pode fazer de bom aqui? Fazer umas raids? Eu não gosto desse canto do mapa, não, porque ele é muito low level. Caralho, falei de um jeito muito babaca agora. Fazer essa raid aqui. Na real que eu vou vim nesse Outbreak aqui. Aí, vamos no Outbreak pra terminar. Team Star? Que que é isso? Não sei o que é isso, não. Desconheço esse negócio de Team Star aí. É droga isso? Team Star deve ser desse mesmo desenvolvedor desse Omori que vocês falam aí. Eu não sei muito bem o que que é isso. Mas qualquer hora eu procuro saber, eu pesquiso. Vai fazer a live limpando o Team Star no final do jogo. Maluco, quando chegar... Quando chegar o Team Star... Vou cacetar todos de uma vez, mano. Vai ter tempo ruim, não, mano. Vai so... Tem muito Hariyama nesse mapa. Oranguru, bola na rede. Pineco! Esse Fly. E esse Terra aqui também. Ah, não. Mano, eu nunca mais batalho com essa desgraça desse Pokémon, velho. Ai! Eita! 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 Minha moto perdeu... Magnamite voador. Caralho! Mano, eu nunca mais batalho com aquele Pokémon, mano. É uma desgraça, velho. Para de fugir do Team Star. Eu não sei o que é um Team Star, mano. Eu não conheço esse negócio, não, velho. Isso aí não era tênis? Feio pra porra, mano. Tem algum jogo que você prefere assistir do que jogar? Mano, o God of War novo eu tô assistindo, não tô jogando, não. Eu desisti dele. Inclusive, eu acho que semana que vem... Inclusive, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra que eu ia falar. Mas eu acho que semana que... Um Samurai na montanha, mano! Tem um Raulute ali. Sai fora, eu quero ele. Ah, velho. Tu é um merda! O cara vai me dar uma sentadona, mano. E se eu der um Dig? Não é efetivo, mas eu vou escapar. Não vai dar tempo! Caralho, ia ser do caralho, tá, mano? Isso aqui ia ser batalha de anime, tá? Isso aqui ia ser batalha de anime. O cara vem? Vai me acertar de cima? Não, eu venho por baixo. Porra, ia ser do caralho. Eu já fiz a fanfic aqui na minha cabeça. Cara, essa porra tá level 49, mano. Que isso, irmão? Tem uns Game Go que tá nos cantos muito imoral. Eu nem entendi pra que que serve essa porra. Eu já esqueci, na verdade. Ahn... Eu falhei? Não. Ai. Nossa, peraí, deu na minha boca. Eu quase morri. Mano, eu vou faintar essa porra. Deu um soco na cara dela, mano. A menina tá segurando a marreta. O bicho é corajoso. Não comeu? O bicho é o meu cara. Pera, eu tenho o bicho. Se eu tiver, vai aparecer, né? Não tenho. Tomara que ele não faite o Gabigol. Ele vai faitar o Gabigol. Nossa, ele usou sword dance. Meu Deus, ele vai matar o Aboglu. O Gabigol vai morrer, gente. Infelizmente, aí, flamenguistas... Não, tá suave. Mas quase... Vocês perderam o Gabigol. Zóia é muito forte. Mano, ela é muito pica, cara. Falei, esse é um dos melhores pokémons que lançaram. Nossa, o outro sword dance. Tomara que eu não fight ele. Mano, Draining Kiss não dá E.K. Meu amigo... O que é o sword dance, hein, mano? O que é um sword dance na vida das pessoas, velho? Ah, eu vou tomar outro. Cara, o sword dance é quebrado, velho. Puta que pariu, mano. Ele ainda usou... Nossa senhora, tô fudido. Não vai dar tempo, deu. Não vai dar tempo. Não vale a pena, na real, usar a Terra. Suave. Hora do comeback. Hora do comeback. Pretende pôr ele no time? Não, só tô sofrendo de otário, meu irmão. Isso que é a pior parte. A pior parte é essa. Eu só sofri de babaca, meu irmão. Pelo menos o Arsene vai farmar o XP agora, hein? 2k e meio, tá porra? A lute é muito forte, né, velho? Também mereceu evolução aí, essa da hora. Pô, eu não é invernizinho. Não é invernizinho, hein? Só de brincadeira. Ai, ai. Ah, zóia. Baseado mountain. Oh, shit. Ai, eu cheio de elefante. O FPS foi do Jesus ali atrás. É aqui que tá tendo outbrake? É outbrake de litro, Leo? Quem que é o outbrake? É outbrake de litro, Leo mesmo? Calma aí, gente. Calma aí. Brincadeira, brincadeira. Ah, ele vai me bater. Mano, o leão quer me bater, velho. O leão quer me bater, velho. Fudeu. Eu nem uso droga. Puta, tá acabando as poções de... Ai! Nossa. Eu achei que ia sair. Fudeu. Pera. Enganei ele de novo. Agora fudeu. Ai, que caceta. Mano, eu vi a tática lá de pegar a Shine Outbreak. Achei da... Olha o Defante correndo. Caralho, tá dando... É da puta de pernilongo, mano. Esse Pokémon é muito chato, velho. É muito engraçado o jeitinho que ele corre, velho. Mas será que o Outbreak era aqui mesmo? Defante, me ajuda, porra. Deu bom. Caralho, farmei uma XP aqui nesse Outbreak. Ai, virou outro. Isso aqui é o quê? É pedra? Dá uma bicuda então, caralho. Mano, dá uma bicuda nesse Alienigen aí, velho. Caralho, chato pra bosta, vai. Mano, o Defante vai passar de nível, só no Outbreakzinho. Vai, vai, vai. Caralho, amassa, amassa. Ah, foi Stonks. Ai, mano, eu vou... Caralho, que ódio desse pernilongo, velho. Nossa Senhora. Mano, ele é muito chato, velho. Como pode? Virou um monte de per... Deu, deu. Pra mim deu, sai daqui. Mano, olha a quantidade, mano. Mano, a quantidade de pernilongo. Ih, tem mais aqui, Liffleu. Tinha um Haltz ali e sumiu? Pô, tô completamente maluco. Caralho, what the fuck, velho? Olha o Pokémon carro ali. Tem um motor de carro. Mano, o cilindro tá quase 47. Que porra é essa, velho? Muito forte, mano. Caralho, tem um carro mesmo ali, mano? Tem o Pokémon motor e tem o carro do lado. Eu quero pegar o carro. Porque ela mandou um banhete danada. Opa, que pariu. Que aleatório. Montanha cheia de Pokémon, um monte de tipo, nada a ver. Mandou um banhete. Ih, mandou o GTRP pra mim. Ih, baixou o Torrent, hein? Cara, essa banhete tá louca, hein? Caralho. Imagina tirar o Arsene e mandar um Vocarona? Mano, eu mandaria, velho. Mas eu fui duramente criticado nos comentários do meu vídeo. É! Esse Scott Onauta aí é um filho da... Não. Usou essas palavras. Mas falou assim, é! Tá ligado? Tipo, o cara chegou... É, que adianta jogar o Pokémon Violet se você só usa Pokémon da outra geração, não sei o quê. Aí eu fui bem educado. Falei, irmão... O que pagou o jogo foi quem? Foi você, filho da puta insolente. Não por essas palavras. Mas foi quase. Troca o lado do chat, troca. Aí. Aqui, assim... Não, eu fui educado, fui educado. Óbvio que eu não fui um arrombado, mas caralho, mano. Vai se fuder, né, velho? Ai, ai. Tá usando o Pokémon antigo. Ah, vai tomar no seu pulo, velho. Faz um Pix de 200 reais que eu ouço o time que você quiser por uma live. O Arsene é mó style, né, mano? Cadê meu carro? Cara, cadê meu carro? Cadê meu carro foi... Aquilo ali é o meu carro? Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Eu não sei a tipagem do meu carro. Nossa, eu fui atropelado! Esse é raro. O que que eu... Contra o que que eu... Ah, tá. Qual que é a tipagem do meu carro, gente? Veneno Steel? Que porra de combinação é essa? Tô com medo de matar. Vou dar um chute nele. Cara, eu acho que isso, sem brincadeira, já aconteceu mais de quatro vezes. Eu falei a mesma coisa. Estou com medo de matar. Vou dar um chute nele. Aí eu... A porra do Defante vai lá, uma bicuda e mata o Pokémon. Mano, papo de, sei lá, quatro vezes. Ai. Eu acho que ele podia ser um Shiny. Não, porque não fez a partícula. Se fosse, dava pra ver bem na hora que a gente entrou em batalha com ele. Não faz som, mas voa um monte de coisa na tela. Caralho, nada a ver essa marola aí do Chiba na montanha, hein, mano? Não dá pra ver nada. Mano, tem uns Yangus no meio dos... O Defante é muito forte. Mano, tá vendo? E vocês cogitaram trocar ele por um Gairadus. Um Gairadus? Não era nem um fodão de água. Era um Gairadus. Esse jogo não tem pra PS4, não. É exclusivo de Switch. Você deixou de ter um Leafon pra ter uma uva. Passa. Respeito. Eu coloquei uma vírgula na sua mensagem que não tinha. Você deixou de ter um Leafon pra ter uma uva. Passa. Gairadus é fodão? Mas ele não tem o rebolado, cara. Vale comprar o Switch na sua opinião? Vale. Pra caralho. Caralho, mano. Tá aparecendo uns Pokémon diferenciados. Mano, a melhor parte é que aparece vários Pokémon e eu uso o mesmo golpe sim. Pau, mano. Mano, o Defante tá a poucas. Puta que pariu, mano. Achou que tava corrigindo. Não, eu não sei ler mesmo. Hum, bro. Olha o Sambinha, olha o Sambinha. Olha o Sambinha. Nem parece que acabou de matar um Pokémon. Olha o Sambinha. Ele tá com menos de 10 de vida? Eu não curei ele? Ah, eu curei. Porra, que susto. Caralho, agora tu quase me infartou, velho. Tá maluco. Toma. A bicuda. A bicuda perigosa. A bicuda é avançada. Caralho. Mano, eu... Liquidation? Parece o nome de golpe do mal, hein, mano. 85% de água. Pode diminuir a defesa do defensor. 85% de Accurse. Esse aqui... Podia critar, né? Puta, mais 10? 10 moves só? Pô, louco. Esse aqui boosta o Speed. Acho que eu vou tirar esse, na real. Não. Puts. Pera, mas não é o de baixo que crita, porra. O de cima aumenta a Speed. O que eu tirei aumenta a Speed, no caso. O Step é muito foda. Sério? Tá, mas e aí, velho? Porra, então... Não deixam de mim a defesa. É que eu não quero ficar com dois golpes com 10 de PP, tá ligado? Acho meio paia. Se bem que esse aqui bate 70 e dá 20. E crita? Porra. Aí, aí, aí. Meu Deus, eu fiz alguma coisa não, né? Sem nem usar tanto. Eu nem uso o pato direito, porra. Caralho, essa é a montanha da Marola, velho. Não dá pra ver nada. Opa. Mais uma família pra ser dizimada. Lá vem, ó. Aquela porra. Ele me viu? Ele me viu. Só por isso. Eu vi alguma coisa do meu lado, mas não tem nada. O que tá acontecendo? Mano, já falei. Tem que chamar o exorcista. Caraca, isso. A corredinha, a corredinha. Mano, tudo contra... Contra tudo e contra todos. Olha como ele vai. Bate no alienígena. Ih, já caiu a XP pra caralho. Tá dando 90. Vazei daqui, mano. Vazei daqui. Desumano. Não, não sou humano. Sou pokémon. O que eu tô fazendo aqui, meu? Eu não lembro nem como é que eu vim parar aqui. Eu não lembro nem o que eu ia fazer. Eu falei, vou fazer tal coisa pra acabar. E aí eu comecei. Cara, é absurdo. A quantidade desse bagulho que eu achei sem querer, velho. Sem querer, mano. O jogo quer me dizer alguma coisa? Que é hora de parar, né? Mas só mais uma farm do Dizimada. Eu acho que isso aqui vai dar ruim. É, melhor não. Espera. Eu não tenho ele. Essa visão do cu do pokémon é muito ruim, cara. Mata não! Tá bom, então. Não queria pegar, né? Derrapante, derrapante. Olha o Drip. Nossa senhora. Não, vai tomar no pokémon. CT do caralho. Mano, eu real não sei onde eu vim parar. Juro, juro. Não tenho a mínima ideia de onde eu tô. Ou como eu vim parar aqui. Eu sei que tem a porra de um Team Star ali embaixo. Mano, eu acho que Dirling deve ser o pokémon mais fácil de achar Shine. Porque não é possível, cara. Quantidade desse. Toma. Cara, Go Battle é um perigo, velho. Go Battle é um perigo. Esse, porra, essa desgraça que eu não tenho. Que o Olímpico apareceu e eu tomei um pau. Mano, é isso. Eu acho, hein. Aproveitar que eu tô aqui do lado e salvar. O cara rindo do Derrapante solando todos. Mano, agora é engraçado. Porque, sei lá, duas lives atrás, quando eu tentava fazer os bichos, ele batia um e aí vinha com metade da vida. Socorro. Socorro, pai. Me bateram. Me agrediram. Mas tem uma raid ali. Vou checar o que é. Nem foda. Não é possível. Ai, cara. Não, não vou tirar ning... Mano. Meu Deus. Olha os caras, mano. Mandando o Lucara ir embora, velho. Os caras mandando o Lucara ir embora, mano. Você é louco. Não, mas eu não quero mais. Agora que eu cresci, ele quer me namorar. Não quero mais, não. Antes sofria. Hoje sofria. Ainda fica de primeira. Ainda fica de primeira. Cara, o mundo dá voltas, né, mano? Cachorro desgraçado. Devia ter feitado essa porra do caralho. Só volto com o Rock and Ruff Midnight no meu time. O Lycanroc Midnight no meu time. Se ele for Shine. Se não, não quero saber dele, não. Sai bem... É o cachorro. Mano, eu queria aquele, tá ligado? Eu queria que ele fosse meu. Que ele evoluísse. Que ele tivesse a rota da... Emoção comigo, tá ligado? Ele cagou pra mim. Isso é Dark? Eu vejo na obrigação de... Eu vejo na obrigação de... Eu vou cacetar ele aqui, né, velho? Eu vou cacetar ele aqui. E... E V Dark é nice, hein, mano? Última coisa de hoje, hein? Última coisa de hoje. Vambora. A raidzinha de V-Dark Pra finalizar bem Pega? Não, agora eu vou findar Shine! Shine! Mano, eu sou muito azarado, bem Como foi? Uma coisa, Starfall O que é Starfall? Não sei o que é isso Starfall É jogo novo? Esse tá meu dano? Não sei o que é isso É, mano Alguém sentiu a crítica aí, hein Alguém sentiu a crítica Puta, que pariu Velho, que que é isso Outra Waterstone? Já apareceu o Eevee com um Ghost? Mano, não que eu tenha visto Eu vi com o Poison, vi com o Gelo Vi com o Grass Caralho, que susto Vi com o Dark agora Acho que é isso Então é esses que eu vi Faz um Joltam com Shadow Ball? Eu achei que isso aí Eu achei que isso aí era além do Urbana Mano, nunca vi Já pensou? Deve ser forte um Joltam com Shadow Ball, hein Mano Alguém devia fazer isso Botar no Competitivo O que foi aqui? Não tinha? Ué, não tinha? Ah, tá aqui Joltam com Shadow Ball pra mim é igual o Saci Pererê, mano Ah, que hitbox é essa, porra? Que que é isso? Cu de gelo Quero cu de gelo, não Ai Ainda soltinho, fora Cirilo Mano, tu vai tomar um soco daquele lá, velho Que você não vai entender nada Mano, última coisa Eu juro que é a última coisa Só quero ver o que que é Doa dois, um do lado do outro Putz, galera Vou ter que checar, hein Vou ter que checar aqui isso aqui Hum, o que que é isso? Bosta Mano, eu tenho medo dos Tauros desse lugar aqui, velho Os Tauros desse lugar são tudo endemoniado, mano Más lembranças Ah, é uma bosta, era isso, né Era isso Tentando fazer uma raid pra acabar Prefere o Defante ou o Cirilo? Mano, eu prefiro um Jolt ou um Shadow Ball É um chute pra não matar, né Ai, velho, é inacreditável Isso é Karma, mano Isso é Karma Isso é Karma, velho Isso aqui é surreal, mano Isso é fora do comum, mano Finalizar com um Shinezinho ou o Dito? Mano, pior que ainda tem um Zoroark lá que eu quero ter no meu time no late game Zoroark é muito pica Cadê? Eu ouvi a moeda Ah, tá aqui O que que serve isso mesmo? Pela milésima vez, alguém pode me explicar? Acho que era Shine, tá meio desbotagem Qual inicial você acha mais paia? Mano, eu não gosto daquele que todo mundo gosta lá, o que? A tartaruga Tertwig Todo mundo gosta muito dele, eu acho ele muito merda Bom, é isso, né Pra evoluir ele na versão baú precisa de 999 Registrado? Como funciona isso? Como é que eu vou saber quantos dessa porra eu vi? Alguém gosta do Tertwig? Oxe, lógico que gostam esses esquisitos Poxa, que isso Pensei alto aqui Foi mal 999 moedas na bag Eu devo ter 10 Deixa eu ver Qual que é o nome dessa porra? 209 Vambora, uma hora a gente evolui Música